Continuando o papo aqui com o nosso colega, amigo de profissão, jornalista, o Ramon, Ramon Barros, que hoje está aqui na qualidade de palestrante, porque ele faz palestras mundo afora sobre essa linguagem corporal que nós muitas vezes não entendemos e não sabemos manusear, não é verdade? Bom, nos blocos anteriores aqui demos vários exemplos, inclusive de celebridades como Roberto Carlos, como Obama, mas existem os políticos, principalmente em época de campanha, que costumam até mudar o tom da voz, mudar o jeitinho. Você tem percebido isso ultimamente em alguém específico? Sim, sim, vários políticos. O que acontece durante as eleições? Você pode ver que as campanhas mostram muito as mãos espalmadas, mostra muito o sorriso, mostra muito abraço, muito afeto. E um exemplo a gente tem aí, que é o nosso excelentíssimo governador, Renato Casagrande, mudou radicalmente o tom da voz para algo mais amável, mais ameno, está sorrindo mais para as câmeras, uma excelente orientação de marketing político e ele realmente está no caminho certo, ou seja, ele mudou o tom daquela questão mais austera, mais formal. Ficou mais carinhoso. Exatamente, para chegar ao coração das pessoas. Ao coração do eleitor. Aliás, a voz é uma ferramenta, né Wesley? Aliás, não só ele não. A gente tem reparado que a maioria dos políticos nessa época, todos eles procuram um jeitinho mais marqueteiro. Eu trouxe para você uma foto do Aécio Neves. Tem aí o Aécio Neves? O Aécio também? Tem, o Aécio também. O bom moço, popular, jovem. Foto do Aécio agora no ar. Vamos lá. Bom moço, jovem. O que o Aécio está fazendo? O Aécio está postando o dia a dia nas redes sociais. Ele andando de bicicleta com gabeira, ele passeando, fazendo caminhada. Assistindo televisão com o Ronaldinho. Coisas do dia a dia. Isso está ganhando uma repercussão enorme nas redes sociais e aí que ele está ganhando espaço dele. Mas ele não deixa a elegância de lado. Ele mantém aquela questão elegante, etc. Dizem que ele é um galã, dizem que ele é um Dom Juan, pelas bandas de Minas. Dizem, né? Reza a lenda. Há quem goste, né? Como diz o outro. Reza a lenda, né? E tem mais gente, tem mais gente que está mudando para melhor, para conquistar as pessoas. Como a gente teve na eleição passada, o Lula mudou radicalmente. E põe mudança nisso. Terninhos de grife. Não foi? Mudou um pouquinho. Aliás, o Boni falou, fala no livro dele, uma coisa fantástica, aqueles debates que existiam, que chegou uma hora que eles tiveram que jogar um pouquinho de glicerina no Collor, para ele ficar um pouquinho suado, para equilibrar um pouco, porque o Lula ia bem assim, proletariado, bem povão. Cheio de fervor da discussão, né? Então, pô, vamos suar um pouquinho o Collor, dar uma bagunçadinha na gravata dele, para ele também ficar meio povão também. Esses marqueteiros, né? O Boni é um outro também, né? Uma inteligência enorme. Bom, não sei nem o que dizer sobre isso, porque eu acho que nós tínhamos que ter mais transparência, mais verdade e menos marketing, né? Mas a gente está alertando, né, Wesley? É. O pessoal tem que mudar. Então, fique de olho aí, porque muitas vezes, só a linguagem corporal já basta. Não precisa de ficar também colocando glicerina na cara, nada de sinal. Mas, enfim, já que estamos falando sobre o mundo político, temos aqui a imagem da nossa presidente, da Dilma. O que você lê nesta imagem? Pois é. A Dilma, ela carrega... Na verdade, a Dilma fez um trabalho muito grande de visagismo. Ela trocou penteado, ela fez algumas correções na face, plásticas. Isso ajudou muito a amenizar traços da idade, traços de estresse que ela carregava, até porque ela também sofreu na época da ditadura. Mas algumas coisas permaneceram, né? Alguns atos, alguns sinais, alguns movimentos. A dureza, né? A dureza. O olho sempre, assim, a sobrancelha sempre arqueada, né? Assim, não gosto de ser contrariada, não gosto de ser questionada, né? Então, isso, a boca dela também, sempre serrada, indica também sempre tensão. Ou seja, é uma pessoa que vive muito tensa. E por que a Dilma sempre está usando a cor vermelha? Pois é, o vermelho diz, né? Dizem que é a cor do partido dela, né? Dizem que é a cor do PT, mas o vermelho, ele induz a guerra, né? Induz a revolta, induz a... vamos trabalhar, vamos lutar, luta. Eu acredito que seja por esse lado. Olha só, tem uma grande polêmica nessa questão das cores, né? Porque a cor do poder, a cor que os especialistas que trabalham com marketing pessoal colocam como a cor do poder é preto e cinza. O preto e cinza formam a combinação do poder, da ostentação. O vermelho é a paixão, é a sedução, o pecado, né? E por aí vai. O azul é a paz, a tranquilidade. O laranja é o calor, o amarelo é o calor. É o dinheiro. É o dinheiro. Então, isso traz uma certa polêmica. Eu prefiro ir pelo que os especialistas falam. Eu acho que o chique, o bacana... E por isso que toda mulher tem um pretinho básico, né? É, pretinho básico, um azul, uma coisinha mais neve, né? Exatamente. Ok. E a Mona Lisa? O que você vê tão especial assim na famosa Mona Lisa? Todo mundo vê, né? Todo mundo é apaixonado na Mona Lisa, né? Um pequeno quadro feito pelo Leonardo da Vinci, que encanta milhões e milhões de pessoas através dos séculos. Enfim, o que ele tem de tão especial? Existem, segundo os míticos, né? Os místicos de plantão, alguns sinais ali. O código da Vinci, tá ali, pode ser um autorretrato do Leonardo? Não se sabe. O certo é que, eu te pergunto, ela sorri ou não, Wesley, na sua opinião? Eu acho tão enigmática, eu acho que ela não sorri. Você tá certo. Ela não sorri. Ela tá meio que zombando de alguma coisa. É, ela não sorri. Só que nós temos a tendência a levar o nosso olhar para o lado esquerdo, superior do lábio. Onde ela faz uma pequena menção que está sorrindo. Mas foram feitos vários raio-x, testes, ela não sorri. Não está sorrindo. Mas ela mantém o charme. Ok. Mantém o charme. Ramon, muito obrigado pelo nosso tempo. Infelizmente acabou. Obrigado. Prazer estar com você. Eu gostaria que você deixasse o seu telefone, o seu site, para quem quisesse ter você como palestrante. Ok. Olha, quem quiser fazer uma visita ao nosso site é ramonbarros.com. Facinho. Ramonbarros.com. A minha fanpage é Ramon Barros, o Mentalista, que é o nome que a gente usa para chamar atenção, né? Ok. Porque durante a palestra, o show, nós fazemos alguns números de mentalismo. Ou seja, dá para adivinhar algumas coisas ali. E o telefone, posso dar o telefone. Quem quiser tirar dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, o DDD é 28-99-09-8981. 9-99-09-8981. 8-1. Facinho. Tá vendo? Olha que bacana. Eu guardo o meu telefone. Ah, você sabe o meu telefone. Ah, é só amigo, né? Amigo do vale, né? Mas obrigado. Sucesso para você. Ok, leve um abraço para o Cachoeiro, tá? Ok. E para todo mundo lá da nossa recorte. Prazer estar com você. Que bacana. Ok. Um beijo, um abraço e até a próxima. Com bastante linguagem corporal, ó. Eu amo você. Tá bom? Espero vocês sempre aqui no Salaminha. Esquece a sua casa, tá bom? Beijão e até lá. E até lá. Tchau. 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 Tchau.